AQUA MINI FLASH AQUA MINI FLASH AQUA MINI FLASH AQUA MINI FLASH Chegar em casa e querer fazer um grande encontro flash AQUA MINI FLASH E começar a digitar e fazer uma história Sem nem pedir para alguém ler Para falar se está legal ou não está Porque a canção do vazio Na verdade existe um vazio de alma dos personagens O que a gente vai acompanhar São esses dois personagens Eles vão Eles estão na liga da justiça Não dá para entender se é Se faz parte Se pegar algum momento cronológico Ou se são Personagens pescados De temporalidades variadas E criando uma Uma nova temporalidade Mais vazia de si mesma Nossa, estou usando muito isso Mas é que A história me passou uma sensação muito ruim De nada Uma grande sensação de nada Qual que é o lance? O flash ele está Ah, tem aqueles lances lá De sempre chegar atrasado De querer prestar serviço Para a liga da justiça Deixar A namorada dele Meio de descanteio Aí eles acabam brigando E ele resolve correr Para espalhecer No que ele corre para espalhecer Ele acaba acessando A força da aceleração No mesmo tempo Em paralelo A gente acompanha o Aquaman Também tendo Uma certa DR Com a Mera E aí ele sai E vai lutar Contra o Arraia Negra E acaba Entrando Nas fossas marianas Praticamente E aí Enquanto eles estão Nessa Acontecendo Essas duas coisas Em paralelo Também tem uma terceira Um terceiro evento Que é uma invasão Alienígena De Dessas manchas pretas Que vai chegando Momento a momento Até ter um impacto Quando acontece um impacto Os dois personagens Ele A gente volta Para ver os dois personagens E parece que apenas eles Conseguem se mover Normalmente No planeta Todas as outras pessoas Estão Numa espécie de Hipnose Falando frases Vazias Esses balões pretos Os olhos pretos Não dá para entender O que eles estão falando Mas eles estão parados Falando sem mexer o maxilar Isso ocorre Tanto na terra Quanto no mar E no oceano Chama mais atenção Porque por exemplo A raia negra Ele está boiando Estático No oceano Não tem Nada Levando ele De um lado para o outro Ele não está balançando as pernas Para ficar Para tentar se manter Equilibrado Então É como se o próprio mundo Tivesse parado É como se não existisse Mais correntes De marinhas Que vão Movimentar O mar Por exemplo E é isso Aqui depois Vai ser Estendido Para fora Para o espaço Também Aqui uma Uma das Imagens mais interessantes Que é a visão Dessa invasão alienígena Desses blocos De tétris E os personagens Embaixo E bem E aí eles vão Tentar investigar O que aconteceu Por que o Flash O Aquaman já acusa o Flash Porque o Flash sempre faz Cagada Então faz referência Ao ponto de ignição Mas eles não tem amizade Então não sei se passa Nos Novos 52 Mas essa caracterização Não é dos Novos 52 Também E aí eles tem que Fazer uma aliança Mesmo que os dois Não gostem Tem inclusive Os laboratórios Estar Naquela Naquela estética Da série De TV Então tem a ver Com a série É o mundo da série Inicialmente até me falaram Quando eu estava procurando Para ver se O que era a revista Sem descobrir exatamente Sobre o que ela era Eu cheguei a ler Que isso se passava No mundo Do cinema Mas também não tem Nada a ver Com o mundo do cinema Enfim Eles conseguem viajar Até a torre Dos Da Liga da Justiça O satélite O satélite da Liga da Justiça Que acho que está agora Atualmente Ou antes do Renascimento Tinha um satélite Fazendo referência Ao que existia Na época lá dos anos 80 Enfim Eles encontram Os A principal Os personagens principais Da Liga da Justiça Estáticos também Voando e falando Essas palavras Mesmo fora De órbita Ou na órbita Do planeta Terra Então Sobrou para os dois Para enfrentar Essa invasão alienígena Eles têm abordagens diferentes Então Vai explorar Esse conflito Entre o Barry Tentando entender O que são os alienígenas Às vezes ele foge Para pegar Uma arma específica O Aquaman Fica puto da vida Porque ele está fugindo Do meio da batalha E eles precisam Lutar juntos Então o Aquaman Vez ou outra Fica sozinho Até que eles Várias coisas O Flash faz Várias coisas O Aquaman faz Não funciona E o Flash E o Aquaman Lutam contra Uma criatura Derrota a criatura Só Para encher linguiça Porque no derrotar A criatura Eles sabem Que tem milhares Dessa mesmo Bichinho Bizarro Meio Meio tentacular Que apareceu Em uma das cidades E meio que Fica nisso Sabe Aí a gente Tem Descobre que O próprio Aquaman Ele tem Um Ele é um rei De um império Então ele tem Um destacamento Científico Que pesquisa Elementos como A força De aceleração Ele está criando Uma nave De força De aceleração Que rouba Inclusive Energia Da força De aceleração Isso Impacta diretamente O Flash Roubou Os arquivos Do Flash Para estudar Tem Vários e vários Conflitos São criados Mas Não dá para se apegar Nem ao Flash Nem ao Aquaman O Barry E o Arthur Eles são Eles são vazios É bizarro Parece que eles não têm Eles têm uma personalidade Super rasa Não Só um reflexo Pálido Do que são eles Do que eles são Mesmo nas revistas mensais Na Na cronologia Em si E E é isso Passa essa sensação De grande nada A própria arte Não A arte Ela é Ela é ok Eu acho que ela não me chama Tanta atenção Mas Existem algumas cenas Interessantes Existe uma Mudança Constante No tipo de Enquadramento Tem essas Splash pages Várias Splash pages Que são bastante bonitas O rosto dos personagens Acho meio É Meio qualquer coisa Meio massificado Um Simplificado Que não fica legal Simplesmente um simplificado Não sei desenhar direito Mas Isso Acaba não me impactando Tanto Quanto o roteiro Roteiro bem fraco mesmo Enfim Esse foi Aquaman Flash Canção do vazio Se vocês pensaram Em comprar essa revista Pensem Mais dez vezes Porque Não vale a pena Gastar dinheiro Ela nem faz Se você é cronologista Ela nem faz parte De cronologia nenhuma E Tanto o Flash Quanto o Aquaman Estão mal representados Como se alguém Tivesse feito Uma história Lendo na Wikipedia Só o título Só sabe Aquela Primeiro resumão Nem o desenvolvimento Da história dos personagens Só o resumão Para saber Personalidade Mais ou menos E tal Enfim Canção do vazio Aquaman Flash Espero que tenham gostado Do vídeo Se errou Pelo menos a revista Não foi tão boa assim Me sigam no ArrobaSugaudio Eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra no link da Amos Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Mas nesse caso Em alguns casos específicos Eu falo Comprem pelo canal Para pelo menos me ajudar A repor o dinheiro Que eu gastei Com essa porcaria Vai virar um bordão isso E que Bem, tem o link embaixo Me ajuda bastante A sempre manter E trazer coisas novas E tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com amigos meus Sobre filmes, séries, quadrinhos Uma coisa mais ampla Tem várias entrevistas E todos os episódios Tem recomendação Então dá para assistir qualquer um Em qualquer momento Ele sempre vai ter Alguma coisa para Ah, vou assistir Então um filme Uma série Pode nem estar passando mais Naquele streaming Mas que vale a pena Ir atrás para assistir Ou quadrinhos Vários quadrinhos Que a gente já conversou sobre Enfim Me siga nessas redes Me acompanhe Comente Se vocês leram essa história Ou não Ficaram com vontade ou não A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos